Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um Gameplay e hoje vamos jogar esse jogo aqui que lançou hoje no Game Pass né que é o Back 4 Blonde, é um jogo aqui que você está aproveitando para matar muitos zumbis né então bora conectar aqui a nossa conta, acessar, vamos lá acessar a nossa conta e ver o início de gameplay desse jogo aqui, se puder galera, deixa o like aí me ajuda demais aqui, está fortalecendo meu trabalho no youtube e vamos configurar aqui algumas coisas né texto em fala somente em inglês, desativado aquela opção lá em cima não sobe filtro de linguagem obscena, ativado né, não quero palavra obscena legendas completas, daltonismo não tá, menu, legenda do menu não, tamanho da legenda tá, beleza, aqui lá de cima não muda, feminino, texto fala em inglês, desativado então bora dar um X aqui para continuar brilho, só mostrar aqui as primeiras configurações né HDR dar um contraste, dar um contraste assim só para ficar mais clean, pronto ampliar aqui a tela, acho que já está no máximo né, continuar vamos lá, aceitar né, vamos aí, aceitar, pronto, continuar beleza, boa vindas, boa vindas, boa vindas ao Forte Hope, primeiro dia do trabalho espero que sobreviva ao período de integração, prepare-se montar seu baralho e acabe com os contagiados eu ia falar infectados, mas é contagiados jogar tutorial, não, vamos jogar tutorial não vamos direto aí para a ação vamos aqui com a arma né, em Forte Hope, pressionar menu de comando, clique duas vezes para abrir o chat beleza, deixa eu ver aqui, comandos bora aqui, eê parceiro belga lutar todos quero essa arminha aí morte suave bloquear, tem que ser padrão ai já tem né se não tiver nada do seu interesse tem interesse e mais preço de grana aqui para comprar, meu parceiro não preciso fazer uma faxina personalização, faxei com novas caraca, queita poxa caraca eita poxa é ai que o sistema de cartas entre em jogo monte um baralho com cartas que ajudem a virar o jogo as cartas de jogador te fortalecem e dão uma vantagem contra os contagiados e acredite, você vai precisar porque o diretor vai usar cartas corrompidas para tentar te impedir no inicio de cada rodada e sempre que você entrar no refugio o diretor vai usar as cartas corrompidas para alterar o jogo assim é garantido que duas partidas nunca sejam iguais cada jogador cada jogador tem o próprio baralho que pode conceder ao time reforços, bônus, resistência a dano e mais eita poxa quando souber o que vai enfrentar vai poder contra atacar as cartas corrompidas do diretor usando suas próprias as cartas ativas ficam no menu da tela depois de te dar as cartas do baralho e colocá-las na mão levante a cabeça e se prepare para detonar os contagiados quer partir direto para a ação selecione o baralho pré-definido ou vá criar o seu próprio pronto vou deixar um pré-definido aqui né baralhas jogar partida rápida campanha sempre que você sai do refugio recruta um bom lugar para aprender jogo se você quer experiência veterano desafio só para a thunderfest trabalhei aqui acho que vou deixar no veterano né mano se for o líder tem uma série de decisões fundamentais que precisa tomar antes de começar os riscos são altos em cada rodada caso fracasse você e sua equipe podem continuar mas se fracassarem muitas vezes terão que recomeçar a rodada não desanime o fracasso não é o fim desbloqueie cartas edite o baralho e depois volte com tudo suas chances acabaram basta recomeçar no último ponto de partida alcance determinados refúgios para desbloquear um ponto de partida quer um desafio maior aumente a dificuldade da rodada oh yeah cada dificuldade apresenta desafios de obstáculos únicos perigos mortais caraca mano povo amigo assim galera a gente tá jogando aqui no xbox tls beleza bora lá veterano vou colocar aqui em veterano a gente vai aqui pro ato 1 criar partida o grosso ele vai comprar jogadores de diferentes plataformas recomendo você deixar essa função ativada para melhorar a qualidade geral da partida recomendo você deixar a função ativada então beleza ato 1 aguardando criando servidor olha só olha só parece que se não me engano isso aqui é multiplay né da hora back for blonde cara já tô vendo aqui que vai ter muito zumbi para matar mano caraca velho quem sou eu sou esse da frente aí Walker Chris vou ouvir vocês Chris mãe há quanto tempo tava começando a achar que não viriam chega de caridade Ray se quiser suprimentos vai ter que resolver suas encrencas com o philips eu não vou ser mais o soldado dele e devia fazer o mesmo qual é Chris não me diga que ainda tá caindo nessa história especialmente depois do que houve com o Jason não mete meu filho nisso olha você sabe o que eu penso do philips mas ele tem razão numa coisa isso é guerra o general ainda tá se atendo aos dias de glória não tem mais chefe pra servir ou que me inspire olha eu entendo não não entende vamos sobreviver aqui reconstruir sobreviver não basta a gente tem que lutar não precisamos fazer nada quando foi a última vez que viu muitos contagiados juntos contagiados contagiados não contaminar não contagiados não não as pessoas não 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 iria Caraca, mano, eu vou ver como eu sou tenso aqui, velho. O cara é prato, velho. Rapaz. Deus, adoro segunda-feira. Não brinca. Deixa comigo. Ah, deixa comigo. Ah, deixa comigo. Esse é... Esse é... Cadê a bola? Cadê a bola? Não. Caraca, ali no braço grandão. É por aqui! Ah! Ó. Boas-vindas, equipe. Valeu. Eu acho que agora que a gente vai pra ação, né? Ato 1. Ressurgimento. Cartas de reflexo sobre a velocidade de desvio de ataques. Ah, deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui. Evangelo. Walker. Escolher o Walker aqui. Cadê? Eliminações com precisão concedem ao Walker 20% mais de precisão em 5 segundos. Caramba, velho. Deixa eu ir aqui com o Walker mesmo. Ah, selecionar. Ah, os caras já... Ah, os caras já escolheram, mano. Só ficou pra mim. Só ficou pra mim esse aqui. Selecionar. Selecionar. Mostra ali, é. Os outros três estão jogando no Xbox e o outro está jogando no PC. Travar. Pronto. Cartas corrompidas. Continuar. Tá bom. Tem que escolher uma carta, mano. Vigodo, mais 10% mortos. Defesa, pronto. Bora lá, bora lá. Vamos fazer uma pausa, gente. Reavaliar a nossa situação. Sobrevivemos ao colapso. Vamos sobreviver. Selecionar o inventário aqui. Rover 2, aqui é Rope 1. Dá na escuta. Câmbio. Aqui é Rover 2 pra Rope 1. Câmbio. Preciso de todos os sentidelas na view agora. Entendido? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Rover 1, desligo. Confira as autoridades. Vamos logo. Preciso disso. A nossa melhor chance é tentar passar por cima do telé. Cadê, mano? Quero minha arma de volta. Essa. Cadê a cabeça agora? Porque caiu no seu pescoço. Olha pra onde você atira! Fica carregando! Caraca, mano. Muito rápido. Mãe! Olha pra onde atira! Vocês mandaram bem. Continuei assim. Tá tudo bem aí, meu bem? Caraca, mano. Vamos agitar, galera. Toma. Eita poxa. Ele solto ácido. Caraca, mano. Atenção! Atenção! Essa perda queima! Cobre! Carrega. Melhor tratar disso agora. Vem a calhar. Eu pareço um verme pra vocês? Tá vendo ali? Qual a coisa ativa? Toma, cara. Merda! Foi mal! Que porra é essa final? Que porra é essa final? Tô carregando! Tem alguém aqui. Bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Eita poxa! Caramba, mano. Caramba, mano. O que temos aqui? É como se o colapso se repetisse. Como nessa. Precisamos ir andando. Caraca, mano. Tô bem viado. Caramba. Caramba, mano. Tô tirando aqui no. Facãozada, né? Facãozada. Facãozada nele. Cadê os caras? Vem, Basília. Acho que eu não vou durar muito. O cara, mano. Vem cá, mano. Ajuda a nós. Ajuda a nós, mano. Caraca, mano. O cara tá lá embaixo. Vem, meu parceiro. Não se mexe. Ah, o cara morreu também. Me ajuda. Por favor. Se fosse fácil, não valia a pena. Eu acho que eu coloquei no modo... Chance restante, zero. Caramba, velho. Bônus de vida. Ficar ligado aqui, né? Tem uns amiguinhos aí que não ajudam a gente, velho. Nato 1. Ressurgimento. De volta aqui. Mais da... Vou botar a defesa mesmo. Bora. Tô ligado aqui. Não vai aparecer tantos caras por aqui, né? Tem um bichão ali. Já era. Só pode estar brincando comigo, porra. Me carregando. Dá licença. Ah, esse negócio de assusté fire, velho. Sério? Rale! A gente tem um plano? Ou é só improvisação, como de praxe? Tá, o bicho não fez a gota, né? Tem o que aqui? Sobre. Não, pior que não. Não, aqui nos aliados, foi mal, velho. Fora! Vem faixando aqui. Fifo. Preciso recarregar. Vira na cabeça. Preciso recarregar. Preciso recarregar. Recarregando, bora. Bora, Brasília. Caramba, velho. Eu tenho que... Esperar a vida. Como é que eu pera? Ali! Agora eles vão acordar. É como se o colapso se repetisse. Vamos nessa. Precisamos ir andando. Caramba, velho. Caramba. Volta, 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 volta. Quer me dar uma mãozinha aqui? Caraca. Vem, meu irmão! Vem, eu tô recarregar! Caramba, que já era! Tira de mim! Me derrubaram! Levanta! Porra, gente! Porra! Não vou me mexer! Aqui, ó! O cara lá tá com esse negócio. Tem que ajudar ele. Tô com 14 de vida. Tira de mim! Acabou pra mim. Legal! Ai, droga! Isso arde! Ficou mais difícil? Ou é impressão minha? Tem que cara feio! Me dá só um minutinho. Valeu! Melhor tratar disso agora. Não conheço gente melhor pra matar desgraça. Retomar social. O que é aquilo? Cadê? Mas onde é que eu... Cadê vocês, gente? Eu tô fedendo, por acaso? Pronto, spray. E pra que aprovar agrupar? Qual é a dessa merda de macho se virando sozinho? Na cabeça! Vem ali! Caramba, mano. Tem que... Caramba, caiu! Recarregando! Me ajuda! Primeira vez é de graça. Mas tenho certeza que essa não é a primeira. Muito grata! Caramba! Me ajuda aí, minha tropa. Tô quase morto. Socorro! A moleque é eu! Ajudi em aqui! Socorro! Aqui! Não tá achando que isso acontece sempre, né? Vou querer te salvar se você se meter em encrenca por aí. Caramba, velho. Eu tenho que ver como é que eu uso esse kit médico aqui. Social, opções. Controles. Triângulo. Quadrar, recarrega. Bola. Abaixo, sobe. X pula. Dá uma olhada! Marca. Atira R1. A gente devia ficar pertinho. A coisa tá feia. Dá pra você alimentar isso aí, mãe? Agora eu fiquei... Recarregando! Caramba, velho. Tá ou sei que você ia usar o kit médico. Cadê que você ia usar? Olha, vamos nessa! Aqui tá. Sai fora, sai fora. Essa nessa! Sai fora, parça. Fico. Tem alguém ainda por aí? Precisamos de ajuda. Encurralaram a gente. A gente te ouviu. Graças a Deus. Estávamos achando que éramos os únicos. Precisamos de ajuda. Estamos presos no velho... Puta merda! Por mais que eu curta ficar deitada, uma ajudinha... Tá carregando! Minha mãe caiu! Preciso de uma ajudinha aqui pra me levantar! Caramba, vai ser por aqui. O que já era! Tô ferido! Ajuda aqui! Prontinho. Ajuda! Valeu, garoto. Calma. Tô aqui, Holly. Vamos ajudar o cara aqui. Fica a cobertura aqui! Eu sabia que ia dar. Valeu. Não. Eu só torci nele. Não atira em mim! Atira nele! Quatro de vida. Sempre posso contar com você. Tem um cara aqui também. Caraca, o grandão, velho. Morreram. Se não deu certo na primeira... Errei. Nenhum continu... Continua o restante. É isso, galera. O jogo é esse, né? Bastante zumbi pra matar. Eu vou tentar depois trazer, concluindo aqui o modo campanha. Mas tem que aprender a jogar um pouquinho mais aqui. Mas são as primeiras impressões aqui. Cara, tem muita coisa pra fazer nesse jogo aqui. Muitos zumbis pra matar. O cara tem que ter uma agilidade muito boa aqui no controle ou no computador onde você estiver jogando, né? Pra conseguir desempenhar um bom trabalho aqui, velho. Eu mesmo aqui, as primeiras impressões, é porque eu sou ruim, né? Mas pra galera que é bom no dedo aí, pra saltar a headshot, vai desempenhar bem o game aqui. Já conclui até umas missões ali, assim, em tempo pra soneca. E é isso, galera. Depois a gente continua jogando aqui no Back 4 Blood. E até a próxima gameplay. Valeu!